Boa noite Boa noite galera A gente queria agradecer aí o Richard A subprefeitura do Ipiranga O subprefeito, o vereador Camilo Cristófão Que hoje a gente teve um probleminha aqui Com uma árvore que caiu E prontamente eles vieram atender a gente aqui Aí a gente aqui dos traileres aqui da Vila Carioca Quero agradecer eles Muito obrigado, valeu Tamo junto, valeu galera